O programa multimídia Aqui eu me sinto em casa Aqui é só felicidade Estou muito feliz de estar aqui Meu bem, arraiado multimídia Quais são as expectativas para o show aqui na Boata Na reinauguração da Night Club Então, essa galera bonita pode esperar Muito forró romântico Muito forró das antigas A gente vai fazer uma viagem Direto ao túnel do tempo Vai ser só romantismo, vai ser muito legal Só romantismo, então é uma grande reinauguração da Boa da Boa Isso aí Satisfação, então, no multimídia Sucesso E a gente vai acompanhar, então, o seu show por aqui Eu que agradeço a toda a galera do multimídia Aquele abraço, gente Muito obrigada pelo carinho Um beijo para vocês Muito obrigado Não saia daí, não Arraiado multimídia é no Bar da Boa O que é 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 o que Música E ser uma vergonha do que é bom Se você tiver um canto da razão E ele é um canto do sol E ele é um canto do sol Música 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 Música